Olá, estamos começando agora aqui na TVE o programa Primeiro Passo, um programa novo na nossa programação que vai falar sobre as doenças de origem emocional e sobre a dependência química. Você sabia que mais de 49% dos casos atendidos nas unidades básicas de saúde são de pacientes que não têm uma doença com causa orgânica? Pois o enfraquecimento dos nossos pensamentos e emoções pode levar sim a uma doença. O pessimismo abaixa a autoestima deixam o nosso corpo enfraquecido e olha que isso é mais comum do que podemos imaginar. Os transtornos mais conhecidos podem começar com dor nas costas, dor na nuca, dor de cabeça, dores musculares, problemas de digestão, palpitações, dor no peito, tremores e tonturas. Vamos falar sobre ansiedade, depressão, toque, medos, fobias, síndrome do pânico, síndrome das pernas inquietas sobre vários assuntos que estão afetando uma grande parcela da população. O objetivo deste nosso programa é apresentar alternativas que ajudem a aliviar os sintomas da somatização e entender que se livrar dos pensamentos negativos é o primeiro passo para a recuperação. Estaremos acompanhados por uma equipe médica qualificada que vai analisar nossas pautas e responder todas as dúvidas. E hoje começamos falando de um assunto bem preocupante e que precisa do olhar cada vez mais atento dos pais, o alcoolismo na pré-adolescência. O consumo de álcool entre os jovens brasileiros começa por volta dos 10, 12 anos de idade. Vamos ouvir relatos importantes e conversar com o psiquiatra Carlos Salgado. Esse já é um primeiro passo. Eu tenho uma amiga que tinha um irmão que acabou falecendo em razão do excesso de ingestão de bebida alcoólica. Ele faleceu de cirrose, ele bebia desde os 11, 12 anos de idade. E ela sempre me contava que a mãe dela passava muita dificuldade em educá-lo e ensiná-lo, dizer que aquilo não era a conduta correta. Inclusive levou ele várias vezes a médicos profissionais da área, mas nada adiantou. Aí da cerveja ele passou para a cachaça, da cachaça cada vez e aumentando mais o nível da... nenhuma bebida mais satisfazia ele. Aí veio um ponto que ele começou a ficar muito doente, né? Ele tornou-se inspetor de polícia, inclusive, né? Passou num concurso público e acabou falecendo com 30 e poucos anos. Marceli comenta com a gente uma situação muito grave, que é a evolução do uso do álcool desde cedo na vida, um sujeito que muito jovem experimenta, cai no azar do sorteio de gostar mais do que o razoável da bebida, do efeito da bebida, evolui da cerveja e em algum momento está dentro do uso do destilado, que é uma evolução comum com pessoas muito ávidas pela bebida, pelo efeito mental que a bebida é capaz de produzir. E o desfecho que a Marcela comenta, dessa pessoa das suas relações, familiar de uma amiga, é classificável realmente como maligno. Às vezes a gente acha que maligno é só câncer. Não. A relação com o álcool pode ser bastante maligno. Na medida em que leva, a falência de um órgão extremamente importante para a nossa fisiologia, que é o fígado. Sem o fígado, não somos capazes de produzir proteínas, não somos capazes de metabolizar substâncias muito importantes, como, por exemplo, as medicações que todos precisamos usar em algum momento da nossa vida. Então, na evolução, essa pessoa progrediu para uma paixão, que a gente pode chamar pelo álcool, que levou a uma lesão. Levou, na verdade, a vida, o bem maior dessa pessoa. Então, Marcel generosamente nos traz uma situação realmente muito ilustrativa. Daquela que é uma evolução muito desfavorável, a partir de cedo na vida, um indivíduo experimentar a bebida e buscar um prazer que pode lhe custar demais. No caso, custou precocemente, aos 38 anos, a vida inteira. Bebo de vez em quando, quando eu saio de noite, mas não frequentemente, eu não saio tão frequentemente. Várias vezes, mas não de cerveja. Vai mais para a parte dos destilados. Minha mãe é ciente do que eu faço, então minha mãe estava em casa, minha mãe me ajudou, me deu um remédio e tudo mais. É difícil para o jovem ser diferente. É algo paradoxal, porque no desenvolvimento de nós humanos, nós buscamos a diferenciação. Buscamos, por exemplo, sermos diferentes e quiçá melhores do que nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos mais velhos. E, às vezes, a gente acaba num paradoxo, procurando, na verdade, nos igualarmos a alguém de referência. E no jovem, tipicamente, esse alguém de referência é seu irmão da rua, seu irmão por afinidade, seu amigo, sua amiga, a turma. A Cátaly nos conta de uma pressão pelo beber. Pressão essa que faz realmente como que muitos jovens, mesmo não gostando sequer do efeito do álcool, se sintam compelidos a alguma forma de desempenho diante do beber. Por exemplo, ficando mais ousados, mais soltinhos, mais alegres, mas, infelizmente, já experimentando os primeiros pilequinhos, os primeiros porres, muito cedo na vida. Costumo beber em algumas festas, mas eu não gosto de cerveja, então eu bebo normalmente um drink. Em alguns, finais de semana, mas nem sempre. E com meus pais também. Me ensinaram. E só agora, depois de mais velha, que eu comecei a beber. Me mostraram como é o certo, como é o errado. Sempre me incentivam a... como esse mês eu vou fazer 18, a ser o bebê, não dirigir, e essas coisas. Muitos não foram educados de uma maneira correta, sabe, para estar fazendo isso. Outros, eu acho que são muito incentivados pelos amigos. Isso é bem, sabe? Acho que depende da cabeça. Tem que procurar saber mais sobre as consequências também do álcool na vida, como também no trânsito e etc, sabe? Eu acho uma coisa muito ruim, porque tu faz mal para o teu corpo uma criança, assim, já bebendo. Salam que às vezes se confundiram cerveja com guaraná, e que às vezes experimentaram vinho e cerveja. No nosso país, por enquanto, a idade limite para o início de uso de álcool, legalmente, formalmente, é 18 anos. Mas ela chamou a atenção de uma coisa interessante, que é um conceito em educação muito importante, que é a ideia de limites. Aquilo que se pode e o quanto que se pode daquilo que se pode. No caso, infelizmente, beber com 17 anos não pode é nada. Isso, sem dúvida, que impõe um desafio aos pais. Mas a Marcelo colocou um diferencial importante. Pais que estabelecem limites e pais que são negligentes na questão dos limites. O prognóstico muda. Mesmo para aqueles jovens que estão bebendo, se papai e mamãe sabem, junto com o jovem, firmar limites naquilo que pode ou não pode, claro que o prognóstico seja diferente. Mas sempre repetindo, de qualquer forma, a rigor e o limite. Aos 17 anos, no tocante, a cerveja ou qualquer outra bebida, não interessa aí a concentração alcoólica, é, na verdade, zero beber. Porque com menos de 18 anos, no nosso país, papai e mamãe têm que firmar uma posição. Não se bebe nesse país tão cedo. A outra menina, com 11 anos, nos traz um fenômeno muito frequente na nossa sociedade, que é aquilo que a gente chama conhecimento de boa qualidade, que curiosamente, às vezes, não chega até o jovem com a pressa, com a devida velocidade que a gente imagina que deveria chegar. Então, ela comenta que a gurizada confunde o que é cerveja do que é refrigerante. Aqui um alerta para todos nós, né? Isso não é porque a menina ou o menino não entendem a realidade. Entendem, sim, com 15 anos entendem. O problema é a informação que chega até o jovem e inclui muita distorção. Infelizmente, inclusive, através de peças publicitárias que confundem o jovem, dando uma ideia de benignidade, de algo suave, divertido, meramente suave, divertido, que seria, por exemplo, a cerveja. E a cerveja contém álcool. Não interessa se a concentração é X ou é Y, ela contém álcool. Então, essa confusão entre o prazer de se divertir com o refrigerante com o prazer de se divertir com a cerveja, realmente está presente. E os jovens, realmente, insisto, não é problema de falta de entendimento, é falta de informação de boa qualidade. E, claro, que logo, agorizado à sua volta, aqueles que já experimentaram, que já se divertiram às custas do beber, fazem uma grande pressão para que todos pensem de um jeito muito parecido. ou seja, que beber não pega mal, beber não tem problema, beber é bacana, seja refrigerante ou seja cerveja. É diferente. A gente sempre orienta que não é legal e a mídia fala bastante, tem bastante propaganda, se beber não dirige, aquelas coisas. E eu achei muito bacana umas propagandas que apareciam, o que pode acontecer? Acidentes e coisas, né? Então, é bem, a gente também, em casa, meu marido, não costumamos ter bebida alcoólica. A gente tenta abordar da melhor maneira possível, né? Dando exemplos, né? Porque nada melhor do que o exemplo. Eu não bebo, no caso, eu não bebo. Mas tento assim, ó, a de 17 é bem tranquila, até nem tenho. Mas o de 16, por ser menino, tá naquela fasezinha assim, ó, meu amigo bebe uma cerveja, eu tenho que beber duas, porque eu sou mais legal, eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que me destacar na turma, né? E as amizades também, as diferenças de idades, né? E essa história de, eu posso sair à noite, antigamente era assim, mãe, eu posso ir? Pai, eu posso ir? Não, hoje em dia é, eu vou na festinha que eles dizem soci. Eu vou na soci do fulano. Na soci do fulano tem kit, tem cerveja. E o que é o kit? Kit é destilado. No momento que eles estão alcoolisados, estão bêbados, eles não escutam. Tudo que tu falar é motivo pra agressividade, né? A gente sempre conversa bastante, quero que ele seja sincero comigo pra ser sincero com ele, mostrar ao mundo como é que é o mundo, né? Eu bebo, né? Mas eu digo assim, ele não bebe comigo, né? Tanto que a gente sempre conversa. Não, tu tem que ter uma certa idade, tem que saber primeiro o que tu quer da vida. Tu tem que primeiro estudar, tem que primeiro ter as tuas coisas da vida. Temos aqui, a partir do depoimento da Raquel, da Riviane, do Paulo, digamos assim, um espectro de possibilidades. Com 11 anos, a menina já tem a informação de parte da mãe, olha, nessa casa não se bebe tão cedo. E a mãe já colocando claramente, olha, eu vou afirmar uma posição contigo, e se tu me aparecer com cheiro à bebida, as coisas vão mudar. Ou seja, a mãe está correndo na frente dos fatos, considerando realmente aí que a gurizada está bebendo muito cedo, em torno de 12, 13 anos, quer dizer, aos 11 anos está correto. Tem que falar, aliás, a escola deve falar muito cedo, não só aos pais, né? E ajudar a gurizada a ter uma posição de boa base, uma posição sólida que não seja tão frágil a ponto de o primeiro amigo levar por outro caminho. Mais adiante, a gente tem a ideia aqui de pais que já tem dificuldade de conter um posicionamento já vigente do menino, 14, 15, 16 anos, e o menino já se posicionou, olha, eu vou beber e mais, vou beber mais ainda do que os meus amigos, porque topei o desafio do bebê. A mãe olha para esse quadro e diz, o que eu faço agora que a coisa já está instalada? Não, vai dar mais trabalho o posicionamento depois que o bonde andou, segurar o bonde em movimento já é mais difícil, mas não é impossível, exige coesão de papai e mamãe. E se papai é um apreciador de bebida e não entendeu claramente que para um adulto, embora isso seja discutível, é autorizado socialmente e não necessariamente o Paulo vai sair mal com isso, mas está se saindo mal na medida em que não está junto com a esposa conseguindo conter o menino que já tem posicionamentos como se tivesse 18 ou mais anos, o que é um equívoco. O menino não tem habilidade, não tem capacidade mental adequada para tomar essa decisão. Então sim, papai e mamãe vão ter que se juntar para pressionar o menino para recuar dessa decisão de que ele possa ser o campeão de bebidas, até porque é um mero desafio, como tantos outros desafios que os jovens vão oferecer a seus pais, e que devem ser tomados a sério, muito sério, até porque ninguém sabe se o filho de Paulo não será um azarado da vida para ter uma relação muito doente com o alvo e acabar tendo um desfecho desfavorável. Na dúvida, realmente é melhor aquela regra, na dúvida não ultrapasse, na dúvida não avance, na dúvida, pai e mãe, digam não e sustentem-se, ah, mas dá trabalho, dá trabalho. E muitas vezes o pai e a mãe vão dizer, pô, eu digo não, mas o meu vizinho diz sim. Como é que eu faço para me contrapor a essa tendência social tão importante? Acho que, atalhando o caminho, vale considerar que, na verdade, no nosso país, pesquisas muito sérias mostram que 48% de nós brasileiros não bebemos, 52% sim bebem, o que não significa, ou que significa, então, que não é unanimidade. Beber é um interesse da metade, apenas dos brasileiros maiores que 15 anos, não é, de fato, unanimidade. Se não é unanimidade, a minha família pode escolher o time que vai, se vai para o time dos que bebem ou do time dos que não bebem. E é, sim, responsabilidade de pai e mãe fazer a modelagem de atitude. Não só na questão da bebida, com tantas outras questões, como o respeito com as outras pessoas, o respeito a regras, é, sim, atribuição do pai modelar a atitude. Se, para isso, ele precisar mudar a sua atitude, tá aí o encargo, trate de mudar. Na época que eu bebi, assim, era muito social, era um copinho, nada, entendeu? Um copinho, mais nada. Mas eu nunca fui viciado em bebida, nada que passasse do limite. Nunca bebi a ponto de cair com muita gurizada da minha idade, lá na época que eu tinha 15, 16 anos. E eu parei, assim, de beber porque, sabe, eu não sei, não me acrescentava em nada. Então, eu só fiquei no refrigerante, no suco, exagerando o energético, assim. Eu vim de um lar da igreja, cristão, e também porque eu já tive problemas na família, sobre o problema de bebida alcoólica. Então, desde pequeno, eu tive um pouco daquele trauma. Eu acho que muitos jovens que bebem, hoje em dia, precoce, mais cedo, na minha opinião, são, assim, é mais pela questão de modinha, sabe? De querer firmar a identidade, de querer dizer que são aquilo. Mas, muitas vezes, eles bebendo, bebendo excessivamente na juventude pode acarretar um vício muito grande quando forem mais velhos. Eu bebo pouco porque eu não tenho frequência de beber. Não é porque eu não gosto, mas eu gosto de vez em quando. Uma vez que outra é bom, mas sempre não. Pessoas mais velhas bebem, eles olham e acham que é legal e acabam fazendo. Muito interessante, dois, digamos, dois momentos de uma... O que a gente pode chamar uma mesma biografia? Um menino de 19 nos conta, que já andou dando umas bebericadas, um pouquinho antes, talvez, da idade, hoje já com 19, considera que existe uma pressão, por uma questão de conforto social, de se ajustar com a modinha do bebê, a modinha do copo elegante na sua mão, que ele já andou dando umas bicadas. Mas, pelo jeito, reconsiderou ou, alerta para todos os outros, teve a sorte de não ser sorteado para um hábito, para uma atração, para um apaixonamento pelo bebê. Bebeu um pouquinho aqui, sentiu a pressão dos pares e se organizou como um jovem adulto de 19 anos capaz de dizer olha, acho muito bacana que os outros bebam, mas eu não. E tem o contraponto de uma menina de 15, que se sente, dá a impressão na descrição dela, que ela já está meio que na avalanche, está indo no embalo da grande pressão que os jovens sofrem no sentido de beber. E, repito, alguns são muito sensíveis a esse estímulo e tendem, a partir desse estímulo, para subir para um padrão preocupante de bebida e isso é mais frequente, obviamente, em indivíduos mais jovens. Nós, seres humanos muito jovens, somos muito influenciáveis pelo apetite por esporte, pelo apetite por moda, pelo apetite por grandes conquistas de vida, mas também pelo apetite pelas substâncias, a começar muitas vezes com o álcool. Então, ela tem razão em estar preocupada. Ser capaz de se divertir, de estar junto a amigos, amigas e ser, ao mesmo tempo, capaz de dizer, olha, o álcool não é prioridade na minha vida, segue sendo um grande desafio. Aliás, os adultos que estão aqui nos acompanhando também vão ter que concordar que, muitas vezes, é raro um adulto que não tenha passado por uma saia justa de ser pressionado a beber no momento que não estava afim, não estava disposto, não tinha se pensado, se programado para o beber e sofreu pressão social para beber. E acabou cedendo de dar um gole e outro numa bebida que nem era exatamente o que gostaria de fazer naquele momento. Então, sim, existe uma grande pressão social em prol do beber, existe um prestígio que o álcool tem que se transfigura, muitas vezes, numa pressão, num empurrão, para que não só o jovem, mas nós, adultos, também venhamos a beber no momento que nem estava tão afim. No jovem, isso é muito mais fácil de conduzir. E, infelizmente, a publicidade, especialmente da cerveja, faz o resto do serviço, se é que não faz a parte maior, que é glamourizar o beber como se fosse uma coisa meramente benita. Então, temos aqui um guri de 19, que teve a sorte de ser cuidadoso com isso, e uma guria de 15 que está sentindo que está difícil de resistir. Cabe sublinhar um detalhe interessante. O álcool é uma substância capaz de produzir estados mentais de fato muito agradáveis, mas também é capaz de suscitar estados mentais muito desagradáveis. Exemplo simples. Um indivíduo que tem o azar de ter uma tendência à depressão, uma vez exposto, especialmente se isso ocorrer muito cedo na vida, ao uso frequente, sistemático, repetido do álcool, independentemente de doses, mas é claro que em doses maiores qualquer fenômeno fica amplificado. Mas, enfim, então a exposição ao álcool produz estados mentais muitas vezes agradáveis, mas produz também problemas. Exemplo, um indivíduo com tendência a sintomas depressivos, e o guri vem para a vida e vai ter o azar de também ter tendência à depressão. Com o álcool, essa tendência se amplifica, se intensifica e fica mais cedo na vida. Ocorre mais cedo, é mais intensa e será mais difícil de tratar. O mesmo vale para quadros de ansiedade. Crianças que têm tendência à ansiedade, por exemplo, ansiedade social, que são muito angustiadas na iniciação escolar, por exemplo, tem dificuldade de ficar na sala de aula sem que a mamãe fique em volta, expostas precocemente ao álcool, essas crianças têm uma chance muito grande de tornar os quadros de ansiedade ao longo da sua vida muito mais graves. Então, é um ledo engano. Álcool não alivia a depressão, não alivia a ansiedade. Pior, embora agudamente no uso eventual possa trazer um alívio, mas é um alívio fictício, é um alívio equivocado, que só faz prestigiar algo que está errado. Sempre lembrando, beber precoce é beber antes dos 18 anos. A partir dos 18 anos, cabe ao jovem pensar se vale a pena beber realmente. Mas toda a psicologia humana é muito alterável pela exposição ao álcool. quadros muito graves ou quadros que torturam, que fazem o indivíduo sofrer muito, podem ser produzidos pelo álcool e não seriam produzidos, não fosse a exposição ao uso do álcool. Expor-se ao álcool, joga o indivíduo em uma série de sorteios, desde o acidente até a ocorrência de danos psicológicos, ou seja, tornar o estado mental da criança, do jovem, que depois vai se tornar um adulto, algo problemático. Sem o álcool, esses problemas talvez jamais ocorressem. Quando a gente pensa em precocidade do bebê, às vezes, é até triste pensar, a gente acaba falando de bebês. Não de beber, mas de bebês. Nenê. Sim, ainda na nossa cultura, em muitos contextos, os bebês são expostos ao beber. Por que? Papai, mamãe e vovó acreditam ainda que molhar a chupeta do nenê num pouquinho de vinho adoçado pode ser um bom recurso para botar a gurizada a dormir numa boa, botar a gurizada repousando. Eles dormem tão bem, doutoré, dormem bem, só que é um preço alto demais. E é simples de entender. É um pouquinho de álcool numa chupeta, num corpinho muito pequenininho, com um fígado muito sensível e muito pequenininho. Então, aquela molhadinha na chupeta de um nenê muito pequenininho é, na verdade, um monte de bebida, um monte de álcool para um organismo muito verde ainda, muito novinho. E o cérebro do nenê também é muito pequenininho e muito sensível ao impacto desse uso precocíssimo de álcool. E que muitas vezes na história familiar nem é registrado como se fosse bebida. Não, molhava a chupeta no vinho do nono. É álcool. Então, claramente cabe dizer, é errado, está errado expor um bebê ao uso do álcool. Aliás, está errado expor um indivíduo com menos de 18 anos ao uso do álcool. Quem dirá um nenê de 18 meses, 18 dias, por que não? Como, infelizmente, ainda ocorre em muitas culturas, especialmente aquelas culturas muito ligadas ao prestígio do vinho. Então, claramente, está errado expor um bebê a qualquer dose que seja de bebida alcoólica. Mesmo que seja o vinho mais querido de papai e mamãe. A gente convida vocês, depois desse panorama que traçamos, olhando um pouco do posicionamento dos jovens na questão do álcool, a preparação de um primeiro passo. O que fazer diante dessa realidade? Seja você que está nos assistindo um jovem, ou seja, o pai e a mãe desse jovem, ou as pessoas que ajudam esse jovem a se introduzir aí na coisa complexa que é a vida em sociedade. Como a gente se prepara para, no primeiro passo, ter firmeza? Eu acredito que a chave esteja no espírito desse programa, que é informação de boa qualidade. Ou seja, se você não se está sentindo seguro de um posicionamento, procure informação. Ela existe, ela está realmente cada vez mais disponível nas várias mídias que nós conhecemos. E é importante um olhar crítico à informação que vem. Certamente uma regra geral. Olha, qualquer informação que seja licenciosa, que nos induza a sermos licenciosos com a relação do jovem com o álcool, está equivocado, está errado. Não é à toa que a nossa legislação firma uma posição muito clara, muito saudável. Antes dos 18 anos, nem pensar. Então, creio que o primeiro passo, sem dúvida, seja vamos buscar informação de boa qualidade. E o nosso programa está às suas ordens, exatamente para trazer a informação de melhor qualidade que nós possamos encontrar e compartilhar. Legenda Adriana Zanotto